Música O primeiro batalhão de busca e salvamento do corpo de bombeiros juntamente com a defesa civil realizaram na tarde desta quarta-feira uma demonstração de como evitar acidentes de obras como ocorrido na 115 Sul. A demonstração foi realizada em uma obra próximo à Catedral de Brasília. Aqui no local nós iremos simular uma chegada da guarnição de atendimento a emergências de busca e resgatar a estrutura colapsada, fazer a estabilização do local, primeiro atendimento a vítima e posterior retirada da mesma para que possa ser deslocada ao hospital aqui da região. De acordo com o coronel Rogério do primeiro batalhão, a falta de conhecimento causa acidentes de trabalho. E é simples, não é muito complicado fazê-lo, tem que ter o conhecimento. E existe numa obra pessoas que têm esse conhecimento. Às vezes o funcionário não tem um conhecimento específico sobre o assunto, mas ele pode ter uma visão de preocupação e fala para o chefe, olha, aqui é um local de risco. Para o engenheiro-chefe da defesa civil Vicente Tomás, a partir de 1,25m, todas as obras deverão obter escorações. O principal cuidado é sempre fazer escoramento mesmo e para cada profundidade existe um tipo de escoramento específico, um dimensionamento específico. Uma aula simples até, não só para os funcionários de forma direta que trabalham nesses locais, mas também para que houvesse uma preocupação maior dos chefes, né, que é quem tem que estar preocupado com os seus funcionários. E o próprio chefe, claro, vê que é um local de risco e acabar se precavendo e precavendo que o acidente aconteça, como que aconteceu o último agora, que aconteceu na 115 Sul. Tchau, tchau, tchau.